E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia, né? Vou cortar meu cabelo, né? Ai, gente, nossa, eu tô... é, como é que eu falo? Tô ansiosa, né? Porque, né, eu vou cortar ele bem curtinho aqui, provavelmente. Vou cortar isso aqui tudo, olha. Gente, eu sou muito apegada às coisas, sou muito, muito apegada a tudo, tudo. A roupa, cabelo, tudo. Até mesmo se eu não usar. Eu vou cortar porque tá muito difícil de cuidar com o cabelo grande, com o Pedro Miguel. É muito difícil. É que é muito tempo, né? Tempo é uma coisa que eu não tenho. Então, eu vou ter que cortar, vai facilitar, né? O Pedro Miguel também fica puxando muito, muito, muito meu cabelo. Tá quebrando demais. Mas dá uma dor, né? Tipo assim, nossa, olha aqui, gente. Não. Parece que ele tá muito lindo. Olha esse aqui. Ah, não. Chega a doer o coração, né? Saber que eu vou cortar aqui. Mas é necessário, né? Eu acho que eu também vou no mercado. Vou comprar as coisinhas do meu exersário dele, né? E aí eu vou mostrando tudinho pra vocês. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa seu like pra me ajudar. Se inscreve no canal se você é novo, é o vídeo paraquedas. Ativa o sininho pra eu ser notificado quando eu postar os próximos vídeos. E me segue no meu Instagram, que vai tá aparecendo aqui. E me segue lá no TikTok também, gente. Vai tá aparecendo aqui também. Bom, gente. Vocês não reparem minha cara que eu acabei de acordar. Agora é seis e meia. Eu acordei bem cedo porque eu não consegui dormir. Eu fico muito ansiosa. Eu começo a sonhar que me atrasei. Que começou a dar tudo errado. Enfim, eu não consigo dormir. Dormir o tanto que deu. Tá ótimo. E agora eu já vou acordar. Já vou mandar as coisas pra ir, né? Agir pra vida. Tô com fome. Vou fazer um cafezinho aqui da manhã. Vou fazer um pãozinho pra mim. Fiz meu pãozinho, gente. Agora eu vou comer aqui, né? E só eu que tô acordada. Pô, aqui tá tudo dormindo. Pedro Miguel, Manuel, minha mãe. Minha mãe vai comigo, né? Como a mulher vai cortar meu cabelo, né? Não tem como eu ficar com o Pedro Miguel. Senão vou com o cabelo mesmo. E aí ela vai olhar o Pedro Miguel pra mim. Pra mim poder cortar o cabelo. Gente, acabei meu pãozinho. Vou arrumar as roupas agora que a gente vai, né? No meio do Pedro. E aí, gente, olha só. Uma coisa que eu queria falar. Olha, hoje eu vou cortar meu cabelo, né? Ih, meu cabelo acordou bonitinho, sabe? Do jeito que eu gosto. Com umas ondinhas. Parece que tá hidratado. Tá bonito, viu, gente? Só que eu vou cortar. Ai, gente, eu sou muito apegada, gente. Muito apegada, muito apegada. Vou contar uma história pra vocês. Sempre assim, no cabelo. Espero ele chegar na bunda. Assim que ele chega na bunda, corta bem aqui, ó. Sempre assim. E aí, sempre que corta, eu falo, eu vou cuidar. Eu vou tratar. Em 2017, meu cabelo tava enorme. Enorme, enorme, enorme. Ai, eu fui lá. Cortei aqui. Vou deixar uma foto aqui. É... E aí, eu fui e cortei aqui. Falei, não, dessa vez eu vou cuidar, né? Tô pensando em cortar, né? Porque... Não, por causa de outros motivos também. Porque, tipo assim, ele tá mal cuidado. Não parece. Né? Assim, não tá tão ruim, né? Dá pra tá pior, né? Mas, enfim. É, outra coisa que eu queria falar. Eu fiz... Ah, eu não sei que ano que eu fiz, não. Olha. Calma, cadê? Aqui. Deixa eu achar assim. Em algum ano aí, eu acho que 2019, não sei. Eu fiz uma mechinha loira, ó. Ai, gente. Vai acabar com os argumentos. Porque eu ia falar que o loiro é perfeito. Que... Nossa, gente. O loiro é perfeito desse fio aqui. Eu descolorei uma vez só na vida. Descolorei sozinha. Deu um surto. Como sempre, né? Cabeça vazia, né? Gente. E aí, eu descolorei. E ficou muito lindo o loiro, gente. Olha só. Eu não precisei imatizar. Eu só descolorei, gente. O loiro ficou maravilhoso. Se meu cabelo fosse loiro desse tom, eu ia amar. Inclusive, se eu fosse loira, eu ia amar. Será que se eu fosse loira, eu ia ficar com cara de mais velha? Porque, gente. Ninguém fala que eu tenho 17 anos. Eu vou fazer 18. O povo acha que eu tenho 12, 13. Eu não quero parecer mais nova. Além de eu ser uma anã, aí eu tenho cara de nova. Aí complica, né, gente? O povo fala que eu tenho cara de 12. Não gosto. Gostava. Não gosto mais porque vou fazer 18. 18. Responsabilidades. Nada a ver, né? Enfim. Pra furar, gente. Nunca tinha parado pra conversar assim, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi um desabafo aqui. Porque vocês sabem, mas, gente. Ai, ai. Acordei. Fui a única a acordar, né? Tô conversando com vocês. Talvez eu corte essa parte. Talvez. Mas eu não sei. Mas, enfim, gente. Olha esse cabelo. Tá tão bonitinho. Poxa. Olha isso, gente. Nossa. Não. Comenta aí. Parece que tá hidratado, não parece? E tá. Porque eu lavei ontem. Né? Olha. Com as ondinhas aqui. Coisa mais linda. E aí eu vou cortar aqui. Sumiu tudo, ó. Sumiu tudo. Enfim. Deixa eu ir lá arrumar a roupa. Gente. Separei as roupas aqui. Que eu tô pensando em ir. Só que eu tô muito em dúvida de qual eu vou, né? Porque eu sou muito indecisa. Tem essa blusa aqui. Que ela é transparente. Aí põe no topzinho. Tem essa branca. Tem essa preta com manga. E essa branca sem manga. Com os tracinhos brilhando. Aí tem essa calça aqui. Que ela é mais frouxinha, né? E tem a calça jeans. Que é mais apertadinha. E eu não sei. Não faço ideia com que roupa eu vou. Eu sou muito indecisa, gente. Muito indecisa. Eu acho que eu sou a pessoa mais indecisa que alguém pode conhecer na vida. Meu corte de cabelo é hoje. Meu corte de cabelo é hoje. E até ontem eu tava decidindo qual que eu ia fazer. Eu mudei o corte de cabelo umas 10 vezes. Enfim. E essa daqui é do Pedro Miguel. Que, né? Também tô indecisa. Tô indecisa entre esse bórezinho aqui. Ou essa blusinha. Só que eu tô achando que essa daqui não vai servir no Pedro Miguel, né? Essa daqui é pequenininha. Mas eu acho que eu vou colocar o bórezinho primeiro de qualquer jeito. Enfim, gente. Não sei com que roupa eu vou. Depois que eu colocar desse dia que eu vou, eu mostro pra vocês. E mostro a roupinha do Pedro Miguel também. Que ele tá dormindo. E aí eu vou arrumar a malinha dele pra levar, né? Levar umas fraldinhas, um lencinho. Um paninho. E uma frutinha pra ele comer. Qualquer coisa. Gente, essas são as coisinhas que eu vou levar na bolsa do Pedro Miguel pra ele. Vou levar um lenço, né? Pra caso ele faz cocô. Vou levar também três fraldas. Acho que não vai precisar mais que isso. Tô até levando uma, né? Pra vai que ocorre alguma coisa. Não se sabe. Um paninho pra caso ele comite. Ou barbe. Ou suja alguma coisa. Uma roupinha extra. Pra caso ele suja a roupinha com xixi. De cocô. Ou fique muito calor, né? Porque a roupinha que ele vai é calça. Um alquim gel. Higienizar as mãos. E dois brinquedinhos, né? Dois brinquedinhos que ele gosta. Pra ele ficar se divertindo lá. Até eu cortar meu cabelo. Agora eu vou colocar tudo aqui dentro. Tá faltando mais coisas. Só que eu não vou colocar agora, né? Porque é a chave, o dinheiro, meu celular. E se tiver faltando mais alguma coisa, depois eu coloco também. Na hora que eu vou colocar as outras coisas. Gente, não coloquei a frutinha, nem o babador. Eu vou ver se eu dou pro Pedro Miguel antes da gente ir. Porque ainda tá cedo. Agora que é sete e meia. Vai dar sete e meia ainda, né? Sete e vinte e seis. Ou seja, falta uma hora ainda pra ir, né? Que eu vou sair daqui oito e meia pra chegar lá. Às nove. Por aí. Então, eu vou ver se eu dou aqui. Porque se eu levar pra lá, ele vai acabar fazendo bagunça, né? Faz muita bagunça. Então, eu vou ver se eu dou aqui pra ele antes, né? Antes de eu colocar a roupinha nele. Que aí eu dou comidinha. Aí ele faz a baguncinha dele. Se precisar, dá um banho. Aí põe a roupinha. Aí é só esperar a hora de ir. E pronto. É, gente. Por enquanto é isso. Já arrumei a bolsa dele, né? Vai faltar só colocar as outras coisas. Que é máscara, dinheiro, celular. E aí, vou esperar faltar um pouquinho, né? Mais perto. Pra mim poder colocar a roupa, né? Vou colocar agora. Porque senão eu vou sujar, né? Então, não tem necessidade. Então, eu vou esperar um pouco. E aí, assim que eu colocar, eu mostro pra vocês qual que eu escolhi. E como é que o Pedro Miguel ficou. Duas horas depois. Bom, gente. Já tô pronta. Bom, vou mostrar a roupa que eu escolhi, né? Que rica, a blusa branca. Só que ela tava um pouquinho manchada embaixo, né? Então, não dava pra ir. Porque ela tava suja. Aí, então, eu escolhi essa daqui. Que ela é transparentezinha. De tule, né? Por conta que ela é mais fresquinha. As outras eram de manga. E eu já tô com calor agora. Então, imagina se eu fosse com elas, né? E aí, eu escolhi a blusa. Coloquei um dos acessórios. Coloquei um brinquinho, né? Um colar. Escolhi a calça jeans. E coloquei um tênis. E agora eu vou mostrar o Pedro Miguel. Gente, o Pedro Miguel tá aqui, ó. O nenenzinho, né? O nenenzinho bonito. Tá com a minha mãe. Colocou a roupinha nele. A calça. Aí, qualquer coisa. Se ficar muito quente. Vai trocar. Porque tá levando a outra. Aí, a minha mãe também vai. Porque ela vai ficar olhando ele lá, né? E é isso. Tá todo mundo pronto. Já tá tudo certo, tudo arrumado. Agora é só esperar a hora. E... E aí, o Pedro Miguel tá aqui, ó. Tchau, tchau. Bom, gente, além de cortar meu cabelo, eu também vou fazer umas metinhas coloridas. Então, tô aqui descolorindo meu cabelo, tô esperando, e eu vou mostrar pra vocês o tanto de cabelo que eu cortei. Meu cabelo já tá aqui curtinho, né, vou mostrar pra vocês. Gente, aqui está, olha só, vou mostrar como é detalhe. Aqui está meu cabelinho, gente, não tem mais volta, já cortei já, olha só. Aqui, ó, bem massinha aqui, a minha mechinha loira que eu tinha feito, que eu falei pra vocês. E olha, bem volumoso, gente, é tão fofinho. E olha só, gente, olha aqui o tamanho, bem grande. Agora já foi. Gente, parece que o meu filho tá me estranhando. Pedro, aqui pra mamãe, ó, é a mamãe, ó, olhando em cima e embaixo, ó, tô olhando bem. Pedro, é a mamãe, Pedro. Olha a cara dele, gente. É a mamãe. Ih, não, né? Eu acho que você vai falar. Tá? Legenda Adriana Zanotto E aí, ela descoloriu aqui, agora passou o tonalizante, aí tem que esperar 30 minutinhos, né, pra poder pegar no cabelo E já aproveitou e passou uma hidratação, e aí agora é só dar o tempo pra depois poder lavar E aí tá assim, ó, assim, e a hidratação aqui Tcharam! Bom, gente, vim aqui com o resultado final, né, mostrei todo o processo pra vocês, descolorindo, branchando, né E ficou assim, olha só, cortei bem curtinho Ai, gente, vai facilitar muito a minha vida, vocês não têm ideia E olha só, gente, o tanto que ficou bonito, olha Ela fez até uns cachinhos aqui, ó Olha só o rosa aqui, ó, gente, que coisa mais linda Olha, ó Fez até uma maquiagem, gente Gente, eu tive um dia de princesa, né Tô muito feliz, gostei muito Uma transformação, uma coisa que faz bem Faz tanto tempo que eu não me cuido, gente Tanto tempo que eu não tenho um dia, assim, sabe Mais elaborado E eu amei o resultado, né, gente Não tem nem como não gostar Olha isso, gente, olha isso Ai, tô feliz demais Nesses cachinhos aqui, ficou tão bonitinho Ela tinha feito mais aqui, ó Só que eu vim de Uber, né E aí venta bastante Porque a janela tava aberta E aí desmanchou alguns cachinhos, né Porque eu também já cheguei em casa já faz um tempinho Mas não tem problema, tá bonitinho do mesmo jeito Eu amei Gente, uma gracinha, gente, lá Nossa, eu fiquei apaixonada lá Tudo bonitinho, organizadinho Ela também é muito caprichosa A mulher que cortou, né, a Priscila Adorei, com certeza vou voltar lá mais vezes E sempre que eu voltar, vou mostrar pra vocês Bom, gente, mas enfim Então foi isso Esse foi o resultado do meu cabelo, né E agora vamos ver o que eu vou fazer Eu não sei Eu falei no começo do vídeo que ia no mercado, né Mas não sei se eu quero ir no mercado, assim, né Merece um shopping, né Quem sabe De uma vez que eu fui no shopping Porque a gente tava na minha barriga Será que é hoje? Bom, gente Você se piscou e a gente tá no shopping Consegui, né Eu falei que mereci um shopping Aí agora a gente tá aqui na praça de alimentação Vamos comprar umas comidinhas, né Passou no americano E comprou kit e ketchup Que tava 5 por 10 5 por 10? Tava 5 por 10 E aí, é, comprou 5 Aí a gente ia comer uma Aí agora a gente vai Ali, ó Pegar comida Prontinho, gente Fizemos o nosso pedido Uma batetinha aqui Vou até pegar já Refrizinho Se o Miguel não está muito feliz Mas agora a gente vai comer É, do! Oi Pedro Pedro, pode dar oi Pedro Pedro Oi, tchau Tchau Não quer Bom gente Comemos hambúrguer, comemos matata Tomamos resfri Demos uma voltinha E agora a gente vai tomando um sorvetão Olha que delícia, olha o tamanho desse sorvete O tamanho da minha cabeça, enorme Pra tirar a máscara, né Porque ninguém se come de máscara